Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior do canal Júnior Gameplay, estamos aqui de volta com... Cadê o Matheus? Tô aqui, cara! Fala meninas e meninos, quem fala com vocês é o Matheus! Isso, né? Galera, vocês sabem que... Galera! Boa tarde, galera! Tá aqui eu novamente também, Lício! É o nosso novo convidado de hoje, e o Diogo também está aqui participar, mas ele vai participar na segunda rodada, né Diogo? É, galera, por causa que eu sou triste! Cara, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o PVP, ó, essa é a arena aqui, todinha, só de PVP, então vamos lá, vamos pegar... É muito foda, se cair na lava, o que acontece? Você morre, né Diogo? A gente nasce! Vamos ver, vamos ver, vamos pegar aqui, vamos pegar o que? Esqueiro... O Matheus já tá se preparando, viu menino? Acho melhor vocês correm, bota aqui... O Matheus tá útil! Eu não vou pegar muito o Flacha não, viu? Lógico avisando! É, por causa que o Flacha nessa arena aqui é pequena, não vale não! Eu peguei só 25! Nossa, Matheus! Eu peguei só 28! Leio, Diogo, fala muito alto não, cara, tua voz irrita, velho! Eu sei, mano! Mano, vamos pegar, eu preciso de uma armadura, velho, normal, ó! Lício, vai ser... Lício, procura a armadura! Procura a armadura, cara! Não protege não, né? Ahn? Ih, legal, ó! Pô, a lã é horrível, mano! Lã é horrível! Ó, gente, como é que eu tô... Legal! Eu acho que os itens mudaram, viu, velho? Mudaram não, velho! É, pior que a verdade, ó! Antes era o quê? Antes era... Sei lá... Não, deixa, bora! Vai, eu vou ficar desse lado aqui, ó! Dessa comida! Ele já tá de armadura! Já! Eu vou ficar desse lado aqui da comida, viu? Pera aí, eu não tô com a armadura! Tá ok! Matheus tá pronto! Lício tá pronto! Vou fazer aqui o negócio! Tá do outro lado, né? Pera, gente! Bora lá, goliz! Se investe! Bora, gente! Bora, gente! Tá tudo certo? Não, espera aí! Falta só um pouquinho aqui, vai lá! Vai lá, viu? Vou cortar aqui um pouquinho pra... Ó, começou! Calma aí, eu tô... Vamos lá, galera! Começou, galera! Começou! Começou, começou! Vai! Não foi o Matheus! Cala a boca, Júnior! Se você ver, eu tô bem, viu? Vai, meu Deus! Não, vou... Ah, caraca! Matheus Júnior já! Agora é o Lício! Na caraca! Fica aí, fica aí, desgraça! Fica aí! Ah, não dá pra ver nada! Dá pra ver sim, mano! Com fogo! Caraca, o fogo dá morte! Não, o fogo, claro que morre! Caraca! Isso aqui, isso aqui! Pera aqui! Pera aqui! Pera aqui, isso aqui! Nossa, velho! Usa flecha, usa flecha! Não falam! Nossa, tá épico, viu? Ele já vai sair do bem! Ah, o Matheus! Ah, o Matheus! Ah, o Matheus! Perdeu algum item do baú! Meu querido, eu não sei não! Vai lá! Não, não, perdeu não! Eu vou cortar aqui! Vai começar, valeu! Começou, começou, começou! O Matheus tá travando? Fiquei do, ó! Já macei! Morreu, morreu! O Lício vai sair do jogo, viu? Ei, se o Lício morrer, ele não pode mais voltar não, viu? Só vai ser eu e o Júnior com outra! É, o Lício vai ficar desjurado! Olha, tem um bocado de fecha aí, ó! Caraca, vai Lício, vai! Ah, não, vai, não! Você vai sair do game, já! Vou sair, vou tirar o Lício, vai, Júnior! Não, não, deixa de cara, velho, deixa de cara! Então tu vai sair! É? É, eu vou sair! Olha, o Lício veio e entra de dor! Não tô me importando! Tchau, Lício! Bora, Lício! Se mete, mano! Ele tá pelado! Moça, vai morrer, viu, Júnior? Caraca, ele quebrou tua espada, foi? Não, ele quebrou a armadura tua! Porra! Eu ativei no Matheus, o Júnior errou! Ai, não! O que é isso, co? Vai, Matheus, você consegue! Ai, que susto, cara! Ah! Você não vai, não! Ah, velho! Caraca, quem que eu saí? Tá só eu e o Lício, tá só eu e o Lício! É, me dá minhas câmeras, o que que tu quer? Eu te dou, mano! Tá bom, vai! Vai, agora é o Lício, é o Lício! Galera, é o Lício de... É o Matheus, o Júnior contra o Lício! Fight! Agora tu sai, sai do meio, que senão a gente pode te matar, não é sem querer! Eu vou ficar bem aqui, mano! Tá bem aí? Vai, vai, Matheus! Vai, Matheus! Por enquanto eu vou me arrumar aqui... Vou vir aqui... Derrou o Lício, mano! Eu vou tirar logo o Lício, viu? Eu tô alentacendo, né? Sai da nova, mano! Vem pra cá, vai, bichona! Caraca, velho! Ih, legal! Vai, Júnior! Dois de dois, viu? Eita, quebrou a minha armadura! Quebrou a tua calça! Vai, vai! Não pode pegar, não! Vai logo! Quebrou também a calça do Lício? Já veio aquele dali, mano! Júnior, não pode não, que eu confundo, mano! Morreu! O que que tem? Eu não fiz nada não, velho! O Júnior, o Lício, morreu! Beleza, então vamos lá pra próxima partida? Eu ganhei primeiro, eu ganhei aqui primeiro! Tá! Eu vou botar alguns litinhos aqui que eu não preciso, e eu vou pegar uma calça, ó! Porque eu tô pensando... Eu tô pensando só de... Eu tô botando as coisas que vocês aqui no baú, porque depois eu não quero... Porque pode... Galera, pega poucas flechas, só o necessário, ok? É, eu vou pegar... Eu acho que eu deixei minha calça aqui! Nossa, velho! Eu preciso só de... Eu perdi! Mano, eu perdi a calça lutando com o Lício, velho! Mano, caraca! E o Lício também, né? Eu tive essa barreira aqui pra você... Atirar flecha e vocês vão cair isso aqui! Pois é, e o Lício também! Eu vou... Eu tenho pouca flecha aí! Vou cortar aqui quando a gente for! Uma, duas, meia e tá valendo! O Lício tá valendo aqui! Eu tô aqui já! Calma! Tentando matar os outros aqui! Eita, perfeito! Eu vou pegar um fogo ali em cima da lava! Ai, meu Deus! Ó, lava em cima do fogo! Errou! Vou tirar logo o Júnior de novo! Errou! Vou tirar o Júnior! Errou! Errou, 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 errou! Uh! Ah! O direito! Ele tá de machado, o Lício! O Lício! O Lício, ué! Caraca! Eu vou queimar! Vai, cai, cai, cai! Vai, cai!